Galera, tudo beleza? Aqui é o Diego, estou trazendo aqui no meu canal E hoje eu estou aqui para contar uma história Que a gente vai ensinar no meu irmão Meu irmão de sexo, meu primo de nove e oito e oito Aí eu estou aqui para contar uma história E aí tipo, como eu posso falar? Eu estava brincando na rua, já estava meio de noite Minha tia, olha a física galera, era para ter contado o carro Mas esquece, aí estava de noite Minha tia tinha fazido o cachorro quente para nós E aí, tipo, era bem tarde, acho que era já umas meia noite E o meu primo estava lá na rua, e a minha irmã também Estava brincando na rua, ouvindo música da iPhone cheia de alguém Música, tipo, ó legal É, e aí Nosso ar na sua tinha descarregado Nós esperamos de ouvir música E aí minha irmã, tipo, tinha um vizinho chinês Que era da minha tia E aí, tipo, minha irmã foi tocar A campanha logo da vizinha Tá ligado? Tá ligado? E aí? Ai, comei Comando esse cara Cadê? Aí, ó Só pra cará Só dou sua capa, velho Tipo, eu tinha um jeito Comando isso Uma caixa De magro Luz, cara E aí, tipo Aí a gente foi na janela Nós escondemos E ela tinha sumido Mas pensando Que ela tinha ido embora Tá ligado? E aí? E aí, tipo E aí, tipo Como que eu posso falar Ela pegou a chave da casa Daí Foi pra 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 Minha tia E tipo Ela ficou Falando o nome Do meu avô E da Minha tia Chegou Uma hora Que Ela Aí A história Acabou Que Minha Mãe Viu Que Minha Mãe Luz E aí Tipo E aí É Que Isso Mas Eu vou contar Uma história Que É Não é Minha Do meu Crimo De Três De Quatro De Doze Anos Chegou De Amar Ó Que 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 É a mesma história daquele vizinho, tem eu, meu primo, meu primo, minha prima, minha irmã, meu primo jogando bola, beleza, jogando bola, quem não gosta de jogar bola, se você gosta de jogar bola, comenta, eu gosto de jogar bola, não esquece de deixar o like que vocês estão no canal, e tomara que vocês gostem, vocês estão trabalhando para impressar nessa história, que já faz essa semana, se você esqueceu, eu já vou voltar para outra história, e meu primo, 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 e aí, tipo, a bola que é na casa do vizinho chinês, é a mesma história, só que, que é na casa do vizinho chinês, Aí, tipo, cá dentro do vizinho chinês, a grade, sabe, elétrica, portada elétrica, aí, tipo, bom, bravo, apareceu lá no portão da casa dele, aí, para ficar sobrando essa grade, Parou, cara, olha o capoa, calma aí, calma aí, por menos, nossa, tem noem capa, tô doido, pegar granada também. Aí, sai, 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 o outro mano, cês, estão. Ai tipo... Não posso falar... Pedro olha a fita agora o 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